As inscrições para o processo seletivo de acesso à educação superior, o PAIS, da UEMA e UEMA-SUL, foram abertas no dia 15 de julho e encerram na próxima sexta-feira. Em Imperatriz, a UEMA-SUL realizou visitas a escolas da rede pública e privada e no aulão de férias, para conversar com os estudantes do ensino médio, tirar dúvidas e falar sobre a importância de participar. A UEMA-SUL faz esse trabalho de acesso à universidade, que é de ir de encontro aos estudantes, mostrando quais são os cursos que ela tem à disposição da sociedade. As inscrições devem ser feitas pelo site da UEMA, onde o candidato também pode acessar o local de inscrições para a UEMA-SUL e o edital. Para a UEMA são ofertadas 4.030 vagas. Na UEMA-SUL, os candidatos têm 22 opções de cursos. Aqui para a região são 910 vagas na UEMA-SUL e o que mais tem gerado expectativa nesse período de inscrições é o curso de medicina, que oferta 40 vagas. Nesta escola, os alunos do ensino médio que vão participar do PAIS já se inscreveram. Ludmila fez a inscrição no primeiro dia, que era uma das vagas de medicina. Eu sempre gostei dessa área, sempre gostei de cuidar das pessoas. A Cailana é outra que sonha com uma vaga no curso de medicina. Comecei a ver mais a parte da pediatria e eu me identifico muito nessa parte. Aí eu quero uma vaga na pediatria, me especializar em pediatria. Depois das inscrições, os candidatos precisam ficar atentos à data da prova e prazos das outras etapas. Na primeira fase, a prova objetiva, em relação às quatro grandes áreas do conhecimento, todos os conteúdos que são trabalhados no ensino médio e ela vai ser realizada no dia 20 de outubro. O estudante classificado nessa primeira fase, ele vai para a segunda fase, que é a prova dissertativa. Nessa segunda fase, ele vai resolver 12 questões, sendo de duas áreas específicas do curso para o qual ele está concorrendo, e fazer a prova de produção textual, que é a redação. Então... Então...